Fala galera, beleza? Acabando de sair do trabalho aqui e olha que bacana, quero dividir umas ideias com vocês aí. Qual que é a ideia? Eu tenho uma parceria aqui com o lojista da minha cidade muito forte, cara. E olha, tem benefício para os dois lados, tanto para o meu como para o lojista. Essa parceria que nós temos, ela é muito importante, por isso que eu falo, pintor. Seja parceiro do lojista da sua cidade ou da região. Então vamos lá. Eu tenho uma parceria com ele assim, eu indico muito, muito clientes para ele. Ele atende meus clientes muito bem, faz uma forma de pagamento que o cliente fica muito satisfeito, ajuda muito. Por quê? Se eu estou em uma obra ali, vou ficar um mês nessa obra, ele só vai receber do cliente depois de um mês. Seja parcelado, seja no crédito, seja no dinheiro. Tudo bem que se o cliente quiser já ir pagando, não tem problema nenhum. Mas ele facilita para o cliente o máximo que ele puder. Outra coisa, eu tenho uma parceria com ele assim, se eu pegar tinta que não seja batida na máquina, seja tinta de cores padrão. Se eu pegar rolo de fita, às vezes eu pego uma quantidade de 10 massa, para não ter que ficar indo e voltando, se sobrar ou faltar. Se sobrou os baldes de massa ali lacrados, ele pega de volta. Ele pega folhas de lixo de volta, fita que sobrar, claro, tudo com a embalagem bem adequada, sem lacre rompido. Ou seja, sem estar a mercadoria bagunçada, desde que está ali no cantinho. Tinta batida na máquina, não pega, não tem como, porque é cores exclusivas. Outra coisa, Paulo, chegou aí umas ferramentas bacanas, eu queria que você experimentasse esse rolo, esse pincel, essa desempenadeira. Cara, eu fico muito feliz. Vou lá, dou feedback para ele. Mas isso é mínimo, essa parceria nossa. Assim, mínimo assim que eu quero dizer. Isso não é tão grandioso do que eu vou falar agora. Quando eu preciso do cara, ele me ajuda. Quando ele precisa de mim, eu também ajudo ele, dou um feedback em parte técnica. Mas olha que bacana. Eu fiz um orçamento ontem, e o cliente falou assim, Paulo, eu gostei do teu preço, gostei demais. Mas como a minha casa é pelo plano Minha Casa Minha Vida, eu já andei gastando muito dinheiro. Mas tem como você fazer para mim parcelado no cartão? Daí eu pensei, eu falei, eu não tenho cartão. Mas aí eu já pensei em quem? No logística, cara. Ele já me ajudou nessa parte aí. O que ele falou para mim? Paulo, o dia que você precisar de novo, novamente, nós estamos aí. Então, o que ele faz, cara? O que ele faz? Ele me ajuda bastante, cara. O cliente falou assim, até quantas vezes você consegue fazer para mim, Paulo, parcelado no cartão? Daí foi onde que eu peguei e falei para ele, ó. Eu faço? Até seis vezes no cartão. O logístico foi lá, me deu o aval, falou, Paulo, pode fazer até seis vezes no cartão aí que a gente parcela. Cara, ele vai parcelar para mim, claro que ele vai fazer o adiantamento do pagamento, ele vai me dar o dinheiro, eu tenho que pagar aqueles juros que o banco cobra do cartão dele. Mas, cara, essa ponte que o cara faz, ela ajuda demais. Ou seja, talvez eu poderia perder o orçamento pelo fato de eu não conseguir passar o cartão, porque no momento eu não trabalho com maquininha de cartão. Eu tenho que trabalhar, mas no momento eu não estou trabalhando. Então, essa é uma das importâncias fundamentais do pintor, ele tem que estar junto com o logista, entendeu? Ajuda pra caramba. Outra coisa, o logista aqui, cara, ele acredita demais, demais, demais nas ideias que eu faço para ele. Eu falo para ele, cara, olha esse isolamento que bacana. Ele vai lá, olha, vê os preços, tenta pegar o custo aí com os fornecedores, e com os representantes, os preços melhores que puder. Ele vai lá, ele acredita, ele traz. Olha essa lixadeira. Ele vai lá e vê uma lixadeira. Não exatamente aqui eu trabalho gerando conteúdo, mas ele consegue trazer outras marcas. O cara acredita na voz do pintor, entendeu? Então, eu queria, pintor, passar essa mensagem para você, que é seguidor meu aí no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você sendo parceiro, fiel e lojista da sua cidade, cara, você só tem a ganhar. Tanto você, como lojista, entendeu? Não é só assim, só o lojista vai ganhar, ou só você vai ganhar. Então, pintor, eu acho fundamental essa parceria, porque ela vai agregar tanto na sua vida profissional, como no do lojista, e claro, pensa bem, numa parte dessa, que você consegue trazer bastante ferramenta para a cidade, bastante conhecimento, ou então aqueles cursos técnicos, aquela apresentação de um decorador na loja. Ou seja, você vai agregar para você, para os seus amigos pintores, e também para a sua cidade, para os lojistas, e muito mais, entendeu? Então, pintor, seja parceiro aí do lojista da sua cidade. Você tem a ganhar, e ele também tem a ganhar. Beleza? Paulo Oliveira, ele é pinturas. Valeu!